Veja, o que nós conversamos, nós estamos falando em líderes de todos os partidos, ainda de minoria e maioria, oposição e governo. Então, assim, é difícil você ter unanimidade em qualquer tema. Mas o que foi ponderado e é importante levar essa consideração é que seja votado o projeto do jeito que veio do Senado. Sendo votado dessa maneira, sem destaque, sem emenda, a gente consegue fazer com que o presidente sancione o mais rápido possível. Essa sanção permitiria o início da vigência dessa nova lei, desse benefício para os municípios, vamos dizer assim, essa reordenação de despesas e que a gente consiga atender as demandas dos municípios o mais rápido possível. Agora, óbvio que se a gente for entrar em temas do projeto referentes a mérito e poder alterar qualquer tipo de capítulo, serão centenas e centenas de emendas. Então, nós vamos trabalhar com outro projeto depois para fazer isso enquanto a gente consegue a aprovação mais rápida desse que veio do Senado. Legenda Adriana Zanotto